Oi minha gente, essa vez eu tô dentro de um trem indo pra um castelo, meu nome é Castelo Serena Chateau, é Chateau, não, Fontainebleau, é Chateau de Fontainebleau É um castelo bem legal, depois eu vou tirar um monte de fotos, eu também vou mostrar pra vocês É tipo de Versailles, mas é um outro que tem aqui Então como eu tô no trem e vai demorar um pouquinho a viagem, eu vou aproveitar pra fazer um vídeo, né? Antes eu vou mostrar o que eu vou sortear dessa vez Porque vocês sabem que todos os vídeos aqui de Paris tem um sorteiozinho Eu vou sortear essa manta, que agora também é amassadinha, né? Porque ela veio dentro da minha bolsa, que é igual aquela que eu usei naquelas fotos que eu tô na Nutella Tem esse esmalte que é lindo, que é da Bourjois É da Bourjois? É A promessa pra secar em um segundo, não seque em um segundo e tal, mas ele é muito bom O esmalte da Mavala Toulouse, que é esse que eu tô e é o que eu sempre uso Esse esmalte da Mavala E esse Top Coat também, que é uma textura em gel tribo, dura umas semanas os esmalte com isso daqui E isso aqui que é a coisa mais legal que eu considero Que é tipo uma acetona E que ela tem umas esponjas, tu abre ela tipo uma esponja E tu enfia o dedo, quando tira... Então eu vou abrir aqui pra mostrar, vamos ver se dá pra ver Se não é lacrado isso Ó Eu comprei umas 500 pra mim isso aqui, ó Tem um furinho na esponja, daí tu enfia o dedo ali No que tu enfia, tu tira assim, depois uns 3 segundos já tá sem esmalte ou um Então esse é o kit de unha, o kit rosa Que eu vou sortear Pra participar do sorteio, tu tem que entrar em www.alissalazar.com.br E participar da pergunta Tentar responder a pergunta que eu vou botar no Twitter No horário e na hora que eu vou marcar lá Então, o sorteio tem que ser via Twitter, tá? Não tem o que fazer Então eu vou começar a fazer a minha maquiagem Vou botar um alquinho, né? Porque eu tô no metrô Ó, com o gel na mão Então, minha gente Olha só O que que eu vou fazer a maquiagem? Vou fazer a maquiagem que eu usei em Paris Na maioria dos dias Inclusive pra tirar aquelas fotos Que todo mundo gostou, todo mundo comentou e tal Então, eu vou passar essa base da MAC NW15 Troquei Ai, o álcool Me afogou Ó Troquei meu piercing de novo Agora botei um rosinha Ai, o de argola não conseguiu usar ainda Não sei, achei meio estranho A gente mostrei, né? Eu com o Cristo de argola Fiquei meio Meio boi, assim Sabe, aqueles boi Saberam porque não sabem A minha amiga que tá Comigo na segunda etapa da viagem Tentando-me Conduzir algumas Coisas de Paris Daqui a pouco o trem sai, tá? Nós estamos esperando o trem sair Você não tem noção, gente Porque toco de Michel Telog Tempo todo E Gustavo Lima também Esse gosto, nós Esse gosto Eu vou usar esse corretinho da Kiko Que eu já sortei no outro vídeo Que é o 3D Lift Ele faz uma Ele dá uma puxadinha ali embaixo Que é bem importante Pra tirar essas ruguinhas daqui de baixo Eu já vou avisar Que talvez venha um fiscal Programa pra validar Os nossos tiquetes Que ainda ninguém fez Não peguei um pano hoje, querido Só sujo de maquiagem Mas nada Ai, esse brilho vai me salvar O pó que eu vou passar O NC325 Da Omex Sudfix Porque senão, gente Eu sei que ele tá um pouco mais escuro Que a minha pele Mas o que acontece? Como a máquina tem muito flash A gente vai pra uns lugares Que é muito mais escuro Pra tirar foto Eu gosto de passar uma Um pó Um pouquinho mais escuro Do que eu Porque se eu passar da minha cor Fica muito branco Fica muito Claro demais Aproveita e dá uma Mas isso é só pra foto Eu gosto de fazer isso O certo é Botar bem da cor O certo é Botar a maquiagem bem da cor A base Bem de tom da tua pele Vocês estão vendo Ah, não é Coduro essa Tem um glicol Que vem Que tá Dando pra tudo Que ele tá falando Que ele tá ouvindo Que ele tá ouvindo Coduro Nesse momento A sombra Minha salazar De sempre Vou arrumar um glicol Vou arrumar um glicol Vou arrumar um glicol Aqui Estou presente Mesdames e senhores Le départ de notre OTR Borgogne Destination de la Roche-Migène Etiminant Prends guardes À la fermeture automatique Des portes Attention Au départ Ai Para Socorro Quando não é vizinha Quando não é a mulher Chamando a gulhazinha Que é o meu nome Ai Ai A mulher do trem O que será que ela disse Hein Sabrina Não faço ideia Não faço ideia Nem eu Tu conseguiu entender Eu não Confesso Não é a menor ideia Nossa Eu ia saber Já nos divertimos tanto Já nos divertimos tanto Já venhamos xingando Já falei Já contei No outro vídeo Acho Não Ai Eu saí Chorando de rir Eu garanto Que as pessoas acharam Que eu tava chorando De De tristeza Sei lá Achei que era alguém Para validar O nosso título Meu lapisinho Solazar Eitor E Sombra aqui Como sempre Fizei uma base ali Tá Tá saindo O trem tá só em onda Tá Eu vou usar essa sombra Da Sephora Também Para sorteio Ou vai Não sei se eu já falei Nessa sombra Que eu vou sortear E esse pincel da MAC O pincel da MAC Não vou sortear Só a sombra Que é uma sombra preta Eu botei todos os dias Eu fiz isso Eu fiz a sombra A sombra marrom Com canto preto Pra dar um Um ar do olho Mais puxado Nas fotos Não Eu não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Mesdames, Messias, bonjour Le Conseil Régional de Bourgogne L.S.N.C. Eu souhaito La bienvenue à bord Du TER Bourgogne N.8117 A destination De La Roche-Mégène De La Roche-Mégène CER desservira Les gares de Meulins Bois-le-Roi Fontaine-Beau-Avon Morévenu-les-Sablons Saint-Mamé Montreau Ville-Neuve-la-Guillard Champigny-sur-Yonne Pont-sur-Yonne Sance Ville-Neuve-sur-Yonne Saint-Julien-du-Sceau Joanie Et La Roche-Mégène Sont terminus Les personnes qui auraient Omid de composter leurs billets Sont priées de se présenter Au contrôleur Avant toute opération de contrôle Nous vous souhaitons Un agréable voyage Muito obrigada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio